Oi Bia, tudo bom? Como é que você tá? Espero que bem. Oi Bia, tudo bom? Tá me ouvindo amiga? É o recorde, né? Que tá gravando. É, recorde, é isso aí. Tá me ouvindo bem? Apresento a você essa amostra linda de animações realizadas por diretoras mulheres de cada continente da Terra e a educação feminista a partir delas. A escritora estadunidense Bell Hooks escreve em O Feminismo Pra Todo Mundo que a educação feminista forma consciência crítica. Deve ser um processo contínuo na sociedade e estar presente em todos os meios acessíveis de artes e conhecimento. É preciso um modelo de ensino baseado em princípios de igualdade, inclusão e harmonia para meninas e meninos, mulheres e homens, e todos os gêneros. Além da academia e da escola, uma rede artística e televisiva para ajudar a espalhar o pensamento feminista globalmente. Animações são vistas e apreciadas por todas as idades e gêneros. Podem influenciar a mente e comportamento de muitas pessoas desde jovens. O problema é que a maioria delas são feitas por homens estadunidenses, maioria brancos, cis, héteros, que propagam a manutenção desse único ponto de vista deles. Por isso falar de animações de mulheres de vários países se torna tão relevante. Elas são só 3%, 3%, 3% dessa indústria machista e imperialista. E isso precisa mudar. Elas existem e fazem filmes maravilhosos. E o objetivo aqui é dar visibilidade para as artes delas. Há muito aprendizado, cultura, reflexão e descoberta nelas. Eles demonstram aquilo que a gente vive na vida real. A sociedade machista, masculina, que tenta oprimir a mulher de várias maneiras. Isso é fato, é histórico. Agora, demonstra também o quanto a mulher pode viver, não só sobreviver, mas explorar sua criatividade, seu lado lúdico, suas possibilidades. Então, convido você a assisti-las e dar uma olhada no que eu e minhas amigas comentamos sobre elas. Acho que vocês vão gostar. Bem, então, em relação a... Amiga, você não está entendendo o que está acontecendo comigo. Ai, amiga! Então, Bia, primeiro eu queria te agradecer por me fazer assistir esses curtas. Eu acabei de ver. É, eu vi dois filmes. Então, eu abri o link pensando numa postura um pouco mais patriarcal. O que eu entendi... Uma coisa que me marcou muito foi... Animações da América, da África, Oceania, Ásia e Europa. Convido você para abrir as portas da sua mente, do seu coração, para esse conteúdo original, múltiplo e diverso que elas estão proporcionando para a gente. Gratidão! Se você gostou dessa ideia, se inscreve aí no canal para receber os próximos vídeos que vêm por aí. Todos os conteúdos das animações feministas mundiais que estamos preparando. Vai ser muito legal. Amiga, eu adorei os filmes.